Tudo bem com você? Hoje o Engenharia 360 está aqui em Olambra para conferir o lançamento da Multitech como revendedor oficial da Solidworks no Brasil. Agora, com essa nova forma de adquirir o software, engenheiros e empresas contam com suporte local e benefícios exclusivos, facilitando o acesso a essa ferramenta essencial para projetos e inovações no setor. Ricardo, você pode falar para a gente um pouco sobre as novidades de adquirir as licenças da Solidworks agora com a Multitech como nova revendedora no Brasil. Nós trabalhamos com a área de software há muitos anos, desde 1997 vendendo software. E uma das coisas que nós sempre encontramos no mercado é que as empresas precisam muito mais do que comprar um software. Elas precisam de apoio para usar o software e mais do que usar o software, fazer engenharia efetivamente. Depois de um longo tempo entendermos isso, nós começamos a investir nessa infraestrutura aqui, os laboratórios e tudo mais, equipe, crescemos bastante o time. Hoje nós fazemos engenharia. Então você está vendo algumas máquinas no pátio ali, nós estamos ajudando a desenvolver as máquinas, a consertar as máquinas. Então quando nós resolvemos falar de vender o Solidworks, nós não nos propusemos a simplesmente vender um software. Nós queremos vender o software junto com toda essa bagagem de engenharia que nós temos em diversas áreas que pode trazer uma contribuição muito grande para as empresas que trabalharem conosco. Timóteo, você pode falar para a gente então um pouquinho sobre essa parceria? Claro, obrigado. A gente está muito contente e feliz com a parceria com a Multitec. Acredito que demonstra e mostra um marco significativo na história da Solidworks no Brasil. Trazer um parceiro de peso para compor o nosso canal de parceiros aqui. Trazer mais conhecimento, know-how. Aliar a tecnologia disruptiva, a 3D Experience Works e o Solidworks. Em conjunto com um parceiro que traga esse conhecimento de engenharia e manufatura, em simulação, em PLM e governança. E trazer isso para o mundo do Solidworks e para os clientes do Solidworks. Então a gente está muito contente com isso. A gente espera que a gente tenha muito sucesso junto. Quais são as principais inovações da Solidworks para 2025 e como elas beneficiam os engenheiros e as empresas brasileiras? Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente pode resumir de duas formas. Primeiro de tornar o processo de desenvolvimento de produtos mais rápido. Então ele tem tecnologias que usam desde inteligência artificial até tecnologias de cálculo estrutural em nuvem até colaboração de dados e informações em nuvem fazendo com que todo o processo de desenvolvimento seja das empresas que tem um, dois engenheiros projetistas até as grandes empresas com fábricas e plantas em todos os lugares possa ser mais rápido e mais dinâmico. Estou aqui agora com o pessoal da Traction. Quero saber como que o Solidworks tem contribuído para os projetos de vocês. Basicamente, a gente tem o alcance de uma única tela com todas as informações que a gente precisa. Então, desde o desenho 3D, há uma validação, há uma revisão, há rastreabilidade. A gente consegue fazer tudo que a gente tem em mente, desenvolvimento, a gente consegue fazer pela ferramenta. Ela fornece realmente recurso técnico para a gente desenvolver isso. O Solidworks tem ajudado a acelerar o tempo que a gente consegue transformar uma ideia num produto final. Então, com as ferramentas que ele tem associado a ele, com a tecnologia, a gente consegue chegar numa solução bem mais rápida. E essa foi a cobertura do Engenharia 360, diretamente de Olambra, aqui na Multitec. Fiquem ligados para mais novidades sobre tecnologia e inovação, aqui no Engenharia 360. Fiquem ligados para mais novos, aqui no verde. Fiquem ligados para mais novos, aqui no verde. Fiquem ligados para mais novos.